O telespectador é este se arrombou o Cira e a dala público no darmos propriedade do governo Nyang. Mas o cidadão é o mesmo que caractere, tem que retar licença do secretário de Estado do Ambiente. E acompanha as reportagens em Bada, e a equipa RTT lhe prepara. O benefício é o benefício do animal Cira. O benefício Cira é o benefício do Cira e o benefício de produzir oxigênio, redução de dióxido de carbono, e também erosão, que o ambiente é confortável na substância de ser contaminado. Mas também há o horizonte para o risco da vida humana. O benefício desenvolve-se a um bom ida, e o benefício é o mesmo que não dê o público. Também o benefício é o mesmo que a tempestade de Roma, sempre a fome é sabote para a minha vida, Atenção e Itohar, aneihan uma, Ema não estraga a facilidade privada no público Cira. Ato antecipa desastres Cira, né? Rovarno continua a identificar e rumbo, nebebesic, dalangnini. Uma, ela fati. Edifício público, Roliteci, e o nele-la-belo foi ameaça, ba vida e mania. Diretor Nacional Administração Logística no Patrimônio, Ministério do Transporte e no Comunicação, Zecelino da Cruz do Rosário Atetem. Equipa, Tessiona, Aihun, Walo e a área do Ministério União, também ameaçado a tutorrar. Maibé, Antestese, Ministério, Haluulo, Coordenação, Roparte e DTLEP. Floresta, Bombeiros, no carta licença para o secretário de Estado do Ambiente, no nele-la-belo prejudica a falha e serviço selo. Primeira vez, vou até coordenação, orientação, mas o diretor geral da Administração de Finanças, ou o nosso inspector geral, o Ministério do Transporte e Comunicações. Depois, dia seguinte, Raul quer descartar o bombeiro, se lhe ajuda. Depois, nós vamos para a coordenação do Ambiente. Devemos para a licença, e a segunda Luba, para detestar a isso, também foi um impacto, nós vamos para o Láuai, em Careta Para, nós vamos para o Ministério União, depois, para o Ministério União, para o Ministério União, nós vamos para o Láuai, nós vamos para o Láuai, nós vamos para o Láuai, para o Láuai, com licença, com licença ambiental, nós vamos para o Láuai. Diretor Nacional de Biodiversidade, Rui Pires, acrescenta, para o cidadão, no Instituto de São Estado União, no Beato T.C. Aijão Druma, tem que retar o Láuai, com licença, e no Láu T.C. Aijão Cirenebe, foro escubar edifício, no área de instalação e eletricidade. Normalmente, a coordenação entre o Ministério da Agricultura e o Pesco, o Mão, o Diretor de Estadio do Ambiente, e o Diretor Nacional de Biodiversidade, e a parte, a do Jareba, a Cirenebe, a cidade de Lára, também, a Cirenebarra, com a Cirenebara, e depois, a Cirenebara foi impactada, a igreja, a igreja foi impactada, a estrada, a estrada, a estrada, a estrada difícil, pois fomos ameaçados a a igreja, em Aláuai, nós vamos, em Sambuja Careta, no motor, pelo menos, omih é o diretor de uruguês, ou o diretor de la Cirenebara, a autoridade local, a Cirenebara, a coordena instituição relevante, que o TCI, os diretor de Biodiversidade, a Cirenebara, a destaque do público, a uma área de bom, e também, os diretor de comunidade, a preços de tempo de noção, o diretor de TCI, o tráma de comunidade, o diretor de Cirenebara, o diretor de Kirenebara, o diretor de Biodiversidade, A gente tem um processo pedido para o ambiente, a gente tem um processo pedido para a comunidade, a gente tem um processo pedido para o ambiente. Sorin Selog, diretor executivo fundação Raburas. Pedrito Vieira afirma que a autoridade relevante tem que decidir que o ambiente tem um processo de mudança climática e que a gente tem um processo de mudança climática e que a gente tem um processo de mudança climática. Os pessoas que estejam estudem no desenvolvimento e, ainda, não, não dares ter uma questão deixada mas facilita muito, E os terFit conhecem que também imagination são cerca de um processo de mudança climática. E hoje até hoje diferentes vamos pagar há qualquer arquivo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL